O empresário Rogério Casagrande, depois de uma semana, voltou à empresa que construiu com muito sacrifício. E com a mesma certeza de que não vai mais insistir. Na semana passada, ele resolveu fechar as portas depois de mais um assalto. Um vizinho via confusão e me ligou. Eu vim pra cá e disse, não, só o meu casal. Simplesmente acabou. É muito suor, é muito problema, é muita luta em um país que você não tem apoio nenhum. Hoje, ao retornar à empresa, Rogério ainda se emociona e sabe que não tem forças para recomeçar. Eu vou lá pra fora e vejo o pátio vazio e falo, nossa, hoje o dia tá fraco, tá fraco. Esse não é esse o motivo. Ao longo dos 25 anos, Rogério colecionou amigos e muita alegria. Mas hoje vive um pesadelo. E os funcionários que trabalhavam na empresa já foram desligados. E o futuro, ele não sabe como será. Com a perda de tudo e sem trabalhar, vai ser bem complicado pra fazer as restrições. É duro isso também? Muito, muito, muito. Pessoas que compartilhavam na mesma alegria que você, na certeza? Sim, sim, me ajudaram muito. Nossa, muito mais funcionários eram meus amigos. Após cinco assaltos, o que deixa este empresário ainda mais indignado é saber que nenhuma autoridade o procurou para lhe dar satisfação. Não tem respaldo nenhum, não tem nada. Não tem... Eu vejo que a gente tá completamente abandonado, sabe? Se eu falar pra ti que eu tô aqui, os horários que eu tô aqui passam alguém, ou foi feita alguma coisa, alguma coisa mais ostensiva, nada. Tanto que a academia aqui do lado fechou também semana passada. E o roubo.